Qual o risco do contágio do coronavírus ou de qualquer outro tipo de vírus a bordo de um voo comercial? É sobre isso que vamos falar hoje. Hoje, 29 de fevereiro de 2020, temos aí um dia a mais neste mês de fevereiro em função de termos um ano bissexto. Eu estou fazendo o nosso vídeo, mas hoje num contexto um pouco diferente, mais até a nível de utilidade pública. Porque esta semana tivemos aí a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil. E como já vinha acontecendo, muitas pessoas estão se perguntando sobre possibilidade de contágio, proteção, proteção aos familiares, higienização e por aí vai, o que é muito válido. E uma das perguntas que surgiram é, existe a possibilidade de contágio, tanto do coronavírus ou como por outros tipos de vírus, a bordo de uma aeronave, a bordo de um voo comercial? E o interessante é que eu recebi a informação de que algumas pessoas estão dizendo que não, porque o ar dentro da cabine é constantemente renovado, fazendo com que essa possibilidade fosse remota. Esta informação confere no sentido de que o ar é constantemente renovado, mas não significa que não haja possibilidade de contágio ou que seja muito remota. E eu vou explicar o porquê. Uma aeronave, vamos pegar, por exemplo, um Airbus, um A350, um dos últimos lançamentos da Airbus. Este avião comporta aí entre 300, 350 pessoas, o que depende muito da configuração para a qual ele foi montado, para aquela operação específica de transporte. Ele foi adequado, esse seria o termo correto, para aquela situação de transporte. Vamos pegar um voo Brasil, Estados Unidos, São Paulo, Nova Iorque. Este voo dura em torno de nove horas aproximadamente. Então, você, se estiver nesse voo, vai estar convivendo durante nove horas ininterruptas com mais de 300 pessoas a bordo. Antes do avião decolar, uma das etapas que existem é a pressurização. O que é a pressurização? Aqui eu tenho o meu trimotor jato, que eu já utilizei em vários outros vídeos, vocês já conhecem. A pressurização nada mais é do que inflar a cabine toda, a cabine, a fuselagem, com ar para que se torne habitável o ambiente a todos os passageiros e tripulação. Acontece que, numa altitude média, por exemplo, de 34, 35 mil pesos, que dá em torno de 11, 12 quilômetros de altura, nesta altitude o ar é muito rarefeito, não é possível respirar adequadamente e a temperatura é extremamente baixa, na ordem de menos 40, menos 50 graus. Então, é um ambiente inóspito para o ser humano. A pressurização permite que se crie de forma artificial um ambiente habitável, para que as pessoas respirem de forma confortável, tenham uma temperatura controlada, uma temperatura agradável durante toda esta viagem. Uma vez que o avião pousou no seu destino, a cabine é despressurizada. Isso chama-se ciclos de pressurizações, que ocorrem ao longo de toda a vida útil de qualquer aeronave comercial, que voe, evidentemente, em altura onde o ar é rarefeito. Aí vem algumas questões. Primeiro, este ar é pressurizado, mas não é o mesmo ar que nós respiramos lá dentro. De fato, normalmente, um dos motores é responsável por retirar o ar do ambiente externo, filtrar, purificá-lo e jogar de novo dentro da fuselagem para que este ar fique em constante renovação. Isso, de fato, é verdade. Mas não significa que não possa ocorrer a contaminação por qualquer tipo de vírus. E agora vem a informação mais importante deste vídeo. Imaginemos que você está sentado aqui, bem no meio da fuselagem, próximo à asa, para poder apreciar a paisagem, a viagem, etc. Que, aliás, é, na minha opinião, uma das melhores posições para se sentar próximo da asa. Agora veja que você está aqui neste ponto, e quatro fileiras atrás tem ali um grupo de pessoas viajando junto na mesma aeronave. E uma destas pessoas está contaminada. Suponhamos que ela esteja sem máscara, e ela não sabe que está contaminada com o coronavírus, e, de repente, durante alguma etapa do voo, ela dá um espirro. Pessoal, a velocidade média de um espirro é de 160 km por hora. É uma velocidade extremamente alta. No ato do espirro, esta pessoa vai eliminar, pelas fossas nasais, o fluido proveniente do espirro. Se esse fluido percorrer as quatro poltronas à frente, e você estiver lá lendo um livro, assistindo algum canal de entretenimento, escutando música, ou simplesmente dormindo, e esse fluido pingar nas suas mãos, e você, no momento de distração que está, for olhar, for coçar o nariz, colocar a mão na boca, nos olhos, você automaticamente se contaminou. Então, dizer que o ar é renovável faz com que seja remota a possibilidade de contágio, em função do ar ser renovável, sim. Mas, em função de outras pessoas estarem expelindo fluidos dentro da aeronave, o ar não vai ter lá grande influência. Tá, mas, Ronaldo, de onde procede essa informação? De questões óbvias. A própria OMS, Organização Mundial de Saúde, diz o que em eventos com epidemias como essas que estão ocorrendo? Evite aglomerações. Evite ambientes como cinemas, supermercados, eventos artísticos, lojas com grande volume de pessoas, ou seja, evite estar em ambientes que tenha um grande grupo de pessoas naquele mesmo momento, porque não se sabe ali quem está contaminado e quem não está. E aí vem a questão, quer um ambiente com maior aglomeração do que um avião totalmente fechado, selado, com mais de 300 pessoas dentro e num espaço relativamente pequeno? Então, cabe este alerta também. Bom, quer dizer então que ninguém mais pode viajar? Não, não é isso. Quer dizer que as pessoas têm que estar em constante observação, têm que estar em alertas. Mas, Ronaldo, e se a pessoa estiver com máscara? Bom, se ela estiver com máscara, das duas, uma. Ou ela está se protegendo, ou ela sabe que já está contaminada e quer proteger a terceiros. O espirro que esta pessoa der, se for o caso dela estar contaminada, vai ser contido naquela máscara. Mas alguma parte dele pode escapar. Não existe 100% seguro em absolutamente nada. O que cabe é o cuidado, a observação, e como a OMS já recomendou, evite grandes aglomerações. O vídeo não é para causar pânico, é para esclarecer e levantar algumas possibilidades que nós temos que ter em mente. Prevenção sempre é o melhor caminho. Até o próximo encontro.